... para a Cajepa, foi lá uma vez, mas não resolveram o problema. Tem que mandar um engenheiro, alguém capacitado, para tentar resolver o quanto antes. Porque é inadmissível essa questão de saúde pública. E a gente está aqui para poder ajudar e contribuir. Esse é o nosso papel. O papel fundamental da imprensa é cobrar, mas cobrar com responsabilidade, porque a sociedade precisa. E eu tenho certeza que o senhor vai resolver. Agora à tarde, por via das dúvidas, eu vou dar uma passada por lá. Eu vou saber se alguém da Cajepa já deu uma resposta, porque nós trouxemos ontem no programa do Vinícius, agora pela manhã no tribuna, e mais uma vez cobrando, e até agora nem a assessoria de comunicação deu uma resposta para dizer se resolveu ou não o problema, ou se vai mandar alguém. Nós iremos à tarde, para mais uma vez, solicitadas as autoridades. E eu espero que seja resolvido o quanto antes. Eu não. A sociedade. Porque como eu não moro no local, não estou sendo prejudicado. Mas o povo está. E esse programa, os programas do sistema da plana de comunicação, têm o objetivo de estar do lado do povo. Com essa informação, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Fiquem agora na companhia de Mina Barbosa, no Jornal da Arapã. Boa tarde, Mina. Muito boa tarde a você, Washington Luiz. Boa tarde a você de casa que nos acompanha. Vídeo divulgado por moradores do Conde, mostram pessoas tentando arrombar o cemitério para poder realizar enterro de criança. Governador Ricardo Coutinho assina a ordem de início de licitação de obras para a execução da Transparaíba. No bairro dos Novaes, um buraco enorme se formou na frente de uma escola municipal e até acidente já aconteceu. Paraíba registra o terceiro maior número de óbitos por chikungunya no Brasil. Foram 34 casos do ano passado para cá. E nessa edição tem ainda dicas para te ajudar a escolher o presente de Dia das Mães. As sugestões vão de presentes mais românticos aos mais modernos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal da Arapã. Uma hora e onze minutos, vamos ver essa situação. No bairro dos Novaes, um buraco gigantesco em frente a uma escola está causando problemas aos moradores. Um acidente, inclusive, já ocorreu recentemente. Para evitar outros acidentes, a população acabou improvisando uma sinalização. Veja aí essa situação. Esse buraco, que fica na rua Marta da Luz, no bairro dos Novaes, foi o causador de um acidente no último domingo. Segundo os moradores, o motorista não se feriu, mas deu trabalho tirar o carro daqui. Por isso, improvisaram uma sinalização para evitar outras ocorrências. José Má explica que as chuvas foram as responsáveis por abrir a cratera, depois de uma obra que a Cajepa realizou recentemente no local. Domingo caiu um carro, então a gente está pedindo à população aí, aos órgãos públicos, que resolva, que dê uma solução para o bairro dos Novaes, que é esquecido. Mas esse não é o único problema da rua. A lateral da escola municipal Euclides da Cunha está repleta de mato. O morador conta que os filhos dele já encontraram animais peçonhentos dentro da unidade de ensino, porque a vegetação serve de esconderijo para os bichos. A criança já matou caranguejeira, escorpião, ratos, inseto na escola. Dentro de banheiro já teve caranguejeira, a criança viu. Então, eu sempre falo com a diretora, e a diretora sempre diz que a secretária vai vir, vai vir e não resolve. Pois é, e a assessoria de imprensa da CEINFRA informou que será feita uma vistoria no local. A assessoria também pediu para informar o número do memorando para que a população possa acompanhar de perto o pedido, através do telefone 0800 031 1530. O número do memorando é o 7. O governador Ricardo Coutinho assinou a ordem de abertura da licitação da execução das obras da Transparaíba durante a realização da caravana Curimataú, que percorre seis dos dezenove municípios beneficiados pela obra. Solidade, São Vicente do Ceridó, Cubati, Pedra Lavrada, Nova Palmeira e Picuí. Nos próximos dias estarão disponíveis dois editais de licitação para possibilitar a execução das obras. Devido aos prazos de concorrência, a obra deve começar ainda nos próximos 45 dias. No projeto da adutora está prevista a construção de uma estação de tratamento de águas que vai sair do açude de Boqueirão com capacidade para tratar 544 litros por segundo. O governador Ricardo Coutinho ainda ressaltou que essa será a maior obra feita com recursos próprios na Paraíba, com investimentos previstos na ordem de 220 milhões de reais. Quem é pai ou mãe sabe que é importante ficar atento ao que os filhos consomem na internet, na TV, nas mídias, por onde for. É preciso muita atenção, não só ao que eles assistem, mas também à forma como eles captam essas mensagens. Recentemente, uma garotinha chegou a fugir de casa imitando a ação de um personagem de uma novela infantil. Vamos conferir essa história. E aí